Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Barra do Leste Aê família, gente, levanta a mão aí em geral, só que é uma própria mãe que tomou banho hoje cedo, certo? Vem geral, vem, 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 vem O seu amigo já perdeu, em quem você vai votar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O seu amigo já perdeu, em quem você vai votar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É que eu sou MC, rindo do solo sagrado, esse aliado rima no solo blindado Porque com certeza cê não faz pela rima, ô truta, a ruindade de patrocínios Blindado? Mano, conta tua sorte, mas não é blindado, roubo aos carros fortes Aí, cê tá ligado, ô camarada, pra roubar um carro forte, bota espinho na estrada Olha a sua cara, que você faz uma cena, sem maldade tio, aqui você arrumou problema O pobre é o carro forte e agora cê vai pra bala, isso você só tá falando, ou seja, fala Problema não, vai ler o livro, quer matar um MC, mata, mas deixa o português vivo E você falou que eu recebo patrocínio, beleza, roubei o seu e depois o seu raciocínio Aê, como cê fala, de carro blindado, seu tênis parece a madura do Tony Stark e aprimorado Chega até... Fode pá, chegamos assim, se é o Tony Stark e Rafa Moreiro Mark, Tim, aí, cê me entendeu? Merda Aê, cê quer me gastar, mas a verdade cê não segura Na estampa da sua blusa eu vejo só caricatura Aê, sem maldade eu sou a brisa, sem maldade eu sou o jogador que sou a camisa Então pera aí, que aqui é a tatuagem dos Reds Comprou essa camisa no perigo, lá atrás tá escrito breve Tá errado, comprou zoado, essa aqui é a sua burrice, com um bagulho falsificado Pô, 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 barulho pra batalha Aê, barulho pra quem gostou das imas do Volt e do Clyde Aê, barulho pra quem gostou das imas do Maxito e do Beneviz A minha imas do Beneviz, 1x0, tudo certo? Tudo certo, tudo já foi Aê, terminou comércio Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, voltou, voltou Vem geral que a mão pra cima Vem geral que a mão pra cima Vem geral que ela vai Ai meu Deus Ai meu Deus Levanta sua mão BH Isso que é foda Vem geral Vem Vem, voltou, 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 voltou Quase descalço Pra quem não entende esse percurso Não sabe a diferença entre um MC e verdadeiro de um falso Não, não, eu encaixo no trap Cê tá ligado né mano que você se fudeu Porque com certeza você quer bater de fris de tuta Você é demente por isso que cê não deu Eu intercalo, cê intercala BAB, sabe que cê não é MC No trap me acima da base de cabeça Cê é BAB, eu intercalo esse de si Fala de encaixar no rap Fala de encaixar no rap Cala sua boca, cê é animal Cê é a que não me encaixa no rap Eu te mato, quebra a cabeça, é o jigsaw Vem, cê tá ligado, eu a mão tô serra Até porque mano, você erra nessa guerra Fala que cê daqui não é jogo de basquete Mas nessa reina lógico ele te derra Feta que eu vou arrumando, cê tô te matando Eu até concordo, sua pessoa tá descalço Sabe qual é dessas ideias? Um pé tá nua só a caminhada E um pé da frente que pisa em falso, tio Sabe que agora você já volta pra sua casa Nada comigo, cê vai arrumar Pode parar, pode parar Que pra fazer rap você não dá Fica, eu tropezei É, realmente eu até caí Mas é como o rock balboa já disse Não importa quantas vezes eu caio, importante é eu subir Só, esse mano falou até que Benefitis não faz trepe Ele falou, ô tio, bate cabeça seu jumento Olha na adolescência o que aconteceu Bata a cabeça no jocimento O importante não é você subir É você levantar o seu otário Aprenda que isso é batalha e você morre Se tiver que subir você não vai ser literário Tio, aquela boca que cê sabe, né mano Não é enterrado, não é improvisador Você é cavato, morrimei tanto em derro Que agora eu tenho um terraço Meu parceiro pique falso, tá ligado mano Eu sou herdeiro Ele até pode pisar em falso Você é duas cara, pisa nos verdadeiros Ô, cê tá ligado? Quais são você, amigo da onça? Nessa memo, mano, vira bolsa Ouça Foda-se Tá ligado, mano? Que se puta assim Você não enxerga os verdadeiros Sabe por que eu vou mostrando Que esses MC na base Certeza que só cochila Você que vacila Você não considera os verdadeiros Porque tem problema na pupila Sabe por que eu tô pica murica Eu vou te mostrando, sabe mano Aqui eu tô te mostrando no incentivo A cada tropece, cê sabe, meu trupão Que eu me sinto mais vivo Vamos para a votação Vamos, vamos, vamos Vamos para a votação Família, por hora de quem começou Barulho para quem gostou das imas do Benevides e Maxito Live em bold Benevides e Maxito Live em bold Levanta a mão para quem gostou das imas do Benevides e Maxito Eu vou estar contando ali, a partir daqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Eu contei dali Oito para vocês Levanta a mão para quem gostou das imas do bold e do climb Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oi Oi, parceiro Calma aí, que parceiro ali Eu tava comendo muito Ah, eu contei com ele Deu oito a oito Quem ganhou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete